Bom pessoal, aqui ele quer determinar a série de potência para a função, veja que ele poderia perguntar, determine o raio de convergência para a função ou determine o intervalo de convergência para a função ou o domínio de convergência, beleza? Bom pessoal, quando ele tem uma função, que ele tem um denominador aqui, que ele é um denominador do tipo 1 mais x, do tipo 1 mais x ao quadrado, do tipo 1 mais 3x ao cubo, na verdade, qualquer polinômio da forma ax mais b elevado a n, a gente consegue representar ele utilizando, lembrando-se da série geométrica, certo? Que é dada por quem? 1 sobre 1 menos x, a representação da minha função, né? Que vai ser a série geométrica somatória de x a n, onde n varia de zero a infinito, tá? Então, tenta reescrever o denominador nessa forma aqui, ó, 1 menos alguma coisa, tá? Para isso, você vai utilizar um pouquinho da aritmética, colocar alguém aqui em evidência, escrever menos 1 vezes menos 1 igual a 1, né? No caso, menos x com menos x é igual a x, beleza? Tenta fazer essas operações e reescrever dessa forma para que você consiga ter uma série aí, tá? Se você não conseguir, volta para cá. Bom, então aqui vamos nos preocupar com o denominador. O denominador, 2 mais 7x, veja que para eu reescrever ele nesse formato aqui, 1 menos x, tem que fazer o quê? Primeiro tem que aparecer o 1. Para aparecer o 1, a gente pode botar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, ó, vai ficar 2 vezes 1 mais 7 sobre 2 vezes x. Agora tem que aparecer esse menos. Para aparecer o menos, eu posso reescrever assim, ó, 2 vezes 1 menos aqui, ó, menos 7 sobre 2 vezes x. Com isso, se eu chamar isso aqui de u, vê se não vai ser bem parecido. 2 vezes 1 menos u, né? Esse 1 menos u é bem parecido com o menos x. Então, praticamente, a gente acabou a questão, tá? Então, observa que isso aqui, a gente reescreve dessa forma, beleza? E aí, vamos comparar agora com a série do tipo geométrica. Bom, então, a sua função, que é 1 sobre 2 mais 7x, ela vai ser o quê? 1 sobre 2 vezes 1 menos u, só que esse 1 meio eu posso separar de 1 menos u, não é? E aí, essa minha função, ó, ela vai ser 1 meio, 1 menos u é justamente o somatório de u elevado a n, né? A minha série aqui, geométrica, ou seja, isso aqui é 1 meio, beleza? Esse somatório aqui, eu vou colocar o x de volta. O meu x foi quem? Menos 7 sobre 2 vezes x, né? Então, vai ficar aqui, ó, somatório de menos 7 sobre 2 vezes x. Eu não chamei o u disso aqui, ó, beleza? Elevado a n. Bom, e aí, a minha função, ela vai ter a representação somatório aqui de menos 1 elevado a n vezes 7, beleza? Elevado a n, vezes x elevado a n sobre 2 elevado a n. Só que, como você tem esse 2 aqui, quando ele entrar, como uma constante, vai ficar 2n vezes 2, ou seja, n mais 1. Tá? Então, a gente fica com a nossa letra B, ok?